Música G7 Plus é tão bom reconhecimento do secretário-geral ONU em Nova Iorque, que é o de 100 membros da Organização Mundial. G7 Plus é tão bom reconhecimento do secretário-geral ONU em Nova Iorque, que é afetado esse conflito no fragilidade, que dê o advocacia no dia de paz no dia de estado-canha-san xavi no desenvolvimento sustentável. Depois, G7 Plus é tão estatuto observação que nas unidades em Nova Iorque, que é o de 100 membros da Organização Mundial Internacional no serviço G7 Plus no nível global. E é o de 100 membros da Organização Mundial Internacional em Nova Iorque, que é o de 100 membros da Organização Mundial Internacional da Organização Mundial Internacional, e é o de 100 membros da Organização Mundial Internacional em Nova Iorque, o secretário-geral do engenheiro António Guterres, ONU-NINIA. O secretário-geral ONU-MAC, o secretário-geral da ONU-NINIA Divisão Treaty Section, certifica oficialmente a G7 Plus NINIA Charter, simboliza que a G7 Plus agora é considerada na Organização Multilateral em Nova Iorque. O secretário-geral da ONU-NINIA, o secretário-geral da ONU-MAC, o secretário-geral da ONU-NINIA. O secretário-geral da ONU-NINIA responsável da ONU-MAC, o secretário-geral da ONU-NINIA. O secretário-geral Wall gentleman, o secretário-geral da ONU-NINIA specify a G7 Plus NINIA, a WC. TV Ryan Aripe, ONU-MAC, o secretário-geral da ONU-NINIA. O secretário-geral da ONU-NINIA é considerada na organização multilateral em Nova Iorque, Perante o país nulo resíduo, incluímos o G7+, o LUDAR, a Organização Intergovernamental e a Cplp, em meu contexto. Com a União, G7+, o Cplp, agora serviço muito com nós e a área de concertação política diplomática. Com a União, Itabele, LORI, a meta em paz, a meta em estabilidade, promove o desenvolvimento, a diplomacia, LORI, Timor-Leste, Nenaran e Ramorim, Timor-Leste, Nenaran e o mundo internacional. Nação Membro G7+, Hanesan Afganistão, Burundi, Central Africana Republic, Seth Comores, Democratic Republic of Congo, Guinea-Bissau, Haiti, Papua Nova Guinea, Salomon Ejlan, São Tomé Príncipe, Sierra Leone, Somalia, South Sudan, Timor-Leste, Togo, no Yemen, no Cotet Ivoirem. Com a União, Presidente, G7+, o Cinação, Sierra Leone, no Secretário Geral, G7+, o Cinação, Sira Leone, no Secretário Geral, G7+, o Cinação, Timor-Leste, Nenaran e o Manain, Jonea Quartal Geral e Jadili, Abram Lamaral, Jamei dos Santos, Jemen. Jamei dos Santos, 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 Jamei dos Santos